Jaqueline Mendonça na tela do balanço, já que tá lá na terrinha. Jaqueline Mendonça está com o artista plástico, inclusive é meu amigo Fabão, porque ele vai fazer uma homenagem. Lembra daquele caso, o jovem que ficou conhecido por viajar o mundo com o cachorro? É o Jesse e o Churastei, que infelizmente acabaram morrendo num acidente automobilístico lá nos Estados Unidos. Jaqueline Mendonça, me conte onde você está, não me esconda nada, e fale o que o Fabão tá pensando em fazer de homenagem. Boa tarde, Branquinho, boa tarde, amigos de casa. Quando pediram pra eu fazer essa reportagem aqui, eu pensei, vou segurar pra não chorar, porque essa história já mexeu demais comigo, viu? Mas aqui tá seu amigo, tá o cara, viu? Artista plástico reconhecido aí, até na Arábia Saudita, viu, gente? Depois pesquisa aí, Fábio Gomes na internet, que você vai saber se é que você ainda não conhece esse cara. Mas olha aqui, esse é a foto, né, o desenho, a homenagem. Pra quem não tá sabendo a história, vou contar rapidinho. Esse rapaz é o Jesse Cosson, paranaense, que morava em Balneário Camboriú, e no dia 6 de maio de 2017, ele pegou, né, o Churastei, que é esse Golden Retriever de 6 anos hoje, né? Tinha, né, 6 anos, infelizmente, até o mês passado. E eles pegaram o Fusquinha, tipo esse, só que era o Dondongo, um carro, um Fusca 1978. E eles nanicaram, sentido Alasca. E eles estavam há dois dias do Canadá, quando infelizmente, né, ali na cidade de Oregon, nos Estados Unidos, o carro, ele tava numa fila, né, de dia, o carro tava andando muito lento, ele saiu e tentou entrar na contramão pra ultrapassar esses carros parados, infelizmente um carro parado à frente com uma senhora e uma criança dentro do carro, ele bateu em cheio, a criança não se feriu, a senhora também não, mas infelizmente o Jesse Coz e também o Churastei e o carro, o Dondongo. As pessoas estão considerando as três, né, as três coisas muito importantes. O carro, que é uma coisa importante, o cachorro, que era muito especial, o melhor amigo dele, e também o Jesse Coz, que era um cara muito do bem, ficou famoso na internet, fazendo vídeos, mostrando passo a passo aí de cada ponto, cada parada. E eles tinham feito a última parada, quando infelizmente os dois morreram nesse acidente. A família fez uma vaquinha na internet pra conseguir trazer o corpo pro Brasil. Eles conseguiram em poucas horas, né, esse dinheiro. O corpo vai vir para o Brasil, ainda não tem previsão, porque é no mínimo 30 dias, o cachorro vai ser cremado e vai ser trazido também as cinzas aqui pro Brasil. Por que eu tô contando tudo isso, porque às vezes você de casa não tá sabendo, pra explicar quem é esse cara, quem é esse cachorro e a história do Dondongo, que é um fusca muito parecido com esse, que eles viajavam com esse fusca. Aí, agora na internet tá aquela comoção terrível, o povo pedindo pra que seja feito um documentário, pedindo pra que seja feito um filme, e o povo pediu também pro Fábio Gomes. Fábio, a gente quer uma homenagem sua, a gente sabe quem você é, então tá aqui. Fábio, boa tarde pra você, tive que fazer essa introdução aí, mas me conta, o povo pôs pressão. Então, eu recebi várias mensagens, inclusivamente a Juliana, que tinha ele como inspiração, ela vai até viajar o mundo também num trailer. E assim, ela ligou pra mim emocionada, chorando, pediu pra mim, e vários outros, isso é até uma enquete na internet, o pessoal queria fazer essa homenagem, e foi 99% pediu, assim, eu deixei o meu compromisso de final de semana, iniciei esse trabalho sábado, e já tá quase finalizando, já falta pouca coisa, só uns detalhezinhos mesmo, e tá aí pra quem quiser visitar, só vem em Trindade e conhecer esse novo mural. Olha só, esse acidente aconteceu no último dia 23 de abril, hoje é 31, abril não, de maio, né, hoje é 31, muito recente. Quanto tempo você gastou pra fazer? Quando que você começou? Porque foi tudo muito recente, né? Foi, acho que foi em torno de dois dias e meia, sim, trabalhando assim. Toda essa tela? Toda essa tela. Como é que foi o critério? O que você usou? Como é que chama essa pintura? Você disse que não costuma dar nome, né? Essa é uma homenagem no caso. É, essa é uma homenagem, assim, que eu conheci a história dele também, e realmente merece essa homenagem. E assim, eu peguei a imagem dele com o cachorro e o Fusca, né, que era o xodó, e até escrevi uma frase lá que ele deixou nas redes sociais, pra servir também como reflexão também, né? Acho que vale muito a pena, tipo, acho que ele é uma inspiração pra várias pessoas, não só quem é amante de Fusca, de viajar, mas também de vida também. Olha só, ali tá escrito, né, a morte nos rodeia e nos damos conta, vamos sobrevivendo dia após dia e não percebemos que estamos morrendo. Que tal viver algo intenso e real que te traga felicidade? E essa era a mensagem do Jess, né? Você pode viajar, você pode... Ele disse que, ó, quando ele pensou nesse projeto de ir pro Alasca, ele pensou o seguinte, não, ele não pensou em colocar o cachorro, ele disse que o cachorro já fazia parte do projeto. Por isso que ele foi de Fusca, que ele jamais abandonaria o Churastei. E detalhe, ele falou o seguinte, muitas vezes ele já tinha pensado em desistir, mas o amor do cachorro fazia ele continuar. O cachorro era o melhor amigo dele, ele disse que não existia fazer algo sem o cachorro. Tudo que ele fazia, que ele vivia, ele tava com o cachorro. Então, eu, em nome dos apaixonados por essa história, a gente quer sim filme, a gente quer sim documentário. Parabéns pra você, viu? Mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço a todos. Então, ó, quem quiser vir aqui fazer foto, fala o endereço pra gente. Então, fica na rua Maria Ponce de Oliveira, esquina com o doutor Irani Ferreira, no setor Santo Nofre. Você não vai achar isso em Fusca, viu? Tá aqui de passagem. Mas você vai achar que essa imagem maravilhosa, feita aí pelo Fábio Gomes, quem quiser seguir ele nas redes sociais, Fábio Gomes Trindade, você, se é seu amigo branquinho, você sabe, né? Que ele fez aquela imagem daquela mulher negra, com aquela IP na cabeça, aquela coisa mais maravilhosa, e ele já recebeu prêmios, foi pra Arábia Saudita, tudo por conta? Tudo por conta, é benção de Deus. Você é um sucesso. Graças a Deus, sim, poder levar minha arte no mundo inteiro, pra mim é a satisfação fazer o que eu amo fazer, e também, tipo assim, saber que outras pessoas do mundo inteiro se agradam, assim, da minha arte, e estão curtindo e compartilhando. Pois é, você que tá com o filho perdido, no mundo das drogas aí, que você acha que não tem mais jeito, tá aqui o exemplo, 10 anos livre, casado, feliz, premiado, famoso. Então, ainda eu quero falar um pouco da minha história, escrever um documentário, que assim, minha vida é de superação, quem me conhece antigamente sabe o que eu vivo hoje, é um milagre, entendeu? É coisa que Deus pode fazer na vida da pessoa, se a pessoa se entregar pra ele, e é isso aí. E é verdade que lá na Arábia você foi tratado igual um sheik, igual um rei? Nossa, o pessoal lá é... não tem nem palavras, assim, parece que eu vivi um sonho. Como é que era o nome dos carros que você andava lá? É Jaguar, Mercedes... Vocês são os mais fracos. Os mais fraquinhos. Pois é, viu? Quem tem história, conta. Esse é o Fábio Gomes aqui de Trindade. A gente já gravou várias vezes com ele, a gente vai continuar gravando, porque o menino é sucesso, viu, Branquinho? Você conhece, você sabe. Sim, Jaqueline, muito bom, muito obrigado. Dá um abraço aí no Fábio Gomes. O Fábio Gomes é um verdadeiro patrimônio, não só de Trindade, como do estado de Goiás. Ele transformou a cidade... Tá aqui, ó, vou dar um abraço pro seu, Branquinho, seu amigo. Valeu, Branquinho. Na hora nós vamos lá fazer uma visita sua e nós vamos fazer aquela arte sua lá também. Fechou, fechou aí, ó. A gente chama aqui, a gente vai mostrar. E vamos mostrar aqui, vamos mostrar aqui na tela da Record. Não sei como é que fala, é White Little? Little White, Little White, ou White. Beleza, Jaqueline, obrigado. Dá um abraço pro Fábio. O Fábio transformou a cidade numa exposição de arte a céu aberto. Esse cara é muito fera.